Por amor já fiz igual em tudo que eu puder Pra te amar até quando Deus quiser Também não esqueça as vezes que me perdoa Você tá comigo, eu tô com quem que sempre vou Dá tudo de mim, me vale a pena E está contigo até a última cena E a nossa história nunca seja um dia Eu só varei Te amar, te amar, a miseria Podemos estar contigo todo dia Poder te ver, deles pra sempre Fazer bater, mas o velho vai mudar a gente Só vem os peçadinhos Rodando pra arascar a barra da liga Pra te amar até quando Deus quiser Também não esqueça as vezes que me perdoou Você tá comigo, tô contigo e sempre vou Tá tudo de mim, me vale a pena Estar contigo até a última cena E a nossa história nunca seja um dia Descansada das lembranças eu queria Te amar, te amar, a miseria Onde eu estar contigo todo dia Poder te ver deles pra sempre Fazer valer, aberto amor da gente Vai! O coração daqui é bom, meu filho Ela só o mijou, vai chamando os corações Olha nós aí Agora somos macos Agora se aprende outra vez A dar pro seu lado Agora somos eles Quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Passando outra vez Passando a borracha no que já passou Remédio pra despreza em cama Para os corações divididos Todo casa que se ama Amores mais resolvidos Apaixonados Estão com orgulho Dormindo em quatro separados Sofrendo com o tempo perdido Vamos balançar Você vai na janela do futuro Para nós aí Agora são as magoadas Sofrendo outra vez A dar pro seu lado Agora somos eles Quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Estão com orgulho Estão com orgulho Passando a borracha no que já passou Remédio pra despreza em cama Para os corações divididos Para todo casal que se ama E amores mais resolvidos É curados Apaixonados Estão com orgulho Estão com orgulho Estão com orgulho Estão com orgulho Sofrendo com o tempo perdido Estão com orgulho Sepaga na janela do futuro Há bem Estão com orgulho A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA